A engenharia sempre esteve presente em nossas vidas e neste momento está sendo ainda mais importante, mostrando mais uma vez que engenheiros, agrônomos e geoscientistas trabalham pela vida. CREA Santa Catarina. Engenharia para a vida. Vai começar a temporada de pesca da Tainha e com ela vem sempre aquela preocupação. De um lado a tradição e os pescadores, do outro o esporte e os surfistas. No meio disso tudo, um marzão cheio de peixes e ondas. Eu e o cinegrafista Vitor Miranda fomos até a praia do Campeche para entender um pouco mais dessa história. Vai começar a temporada de pesca da Tainha e este ano com uma fiscalização ainda mais presente, para amenizar e aproximar as partes envolvidas, personagens de antigos conflitos entre pescadores e surfistas nessa época do ano. A fiscalização da Lei 4601 de 1995 vai ser baseada na superintendência da pesca, junto com a Guarda Municipal e as reuniões ampliadas com a Polícia Militar, que vai nos dar todo o suporte necessário. Em algumas praias de Floripa, de 1º de maio a 15 de julho, a prática de esportes náuticos, como surf, vai ter restrições. Quem descumprir a lei pode sofrer penalidades. Primeiro de tudo, a gente usa a melhor ferramenta, que é o diálogo. Se ele não aceitar esse diálogo, aí a gente pega, prende a prancha dele, é levado para um órgão nosso chamado SUSP, junto pela Guarda Municipal, e lá ele retira com uma advertência ou uma multa. Uns buscam os peixes e outros as ondas. O Ataíde é nativo do Campeche, um dos pioneiros do surf na praia. Vive até hoje os dois lados dessa história. E ele garante que informação não falta. O difícil é estender principalmente para quem vem de fora e não tem tanto contato e conhecimento das tradições da ilha. O surfista local hoje faz a sua parte bem feita, entendeu? Rejeitando as pessoas mal educadas ao raul. Entendeu? Agora, é importante que as pessoas de fora, os surfistas de fora, respeitem. Para cavieiro, sejam bem-vindos. Mas que respeitem a nossa cultura e a nossa tradição. Respeitem o nosso espaço para nos tornar raul. Quer dar aquela surfada? Está com dúvida? O Ataíde manda a hashtag FicaDica. Qualquer surfista que tenha dúvida ao cair na água, se dirija antes ao rancho de canoa e fale com o patrão. As bandeiras estão demonstrando se pode ou não pode surfar. A bandeira é um acordo, né? É um acordo. Então, foi conquistado muito espaço para o surf, entendeu? E hoje, ele tem que fazer a sua parte, entendeu? Que tranquilidade, que harmonia. Mas nem sempre foi assim, não. Em épocas passadas, as areias do Campeche foram palco de muitas confusões. Nessas imagens, a gente consegue perceber um princípio de confusão. Um bate-boca à beira-mar. Alguns surfistas desinformados tentaram entrar na água no período da pesca da tainha. E os pescadores do Campeche avisaram. Ô, Estepô, não pode não. Hoje tem um cardume se aproximando. Daí deu rolo nesse dia. O bambu nas costas comia, né? Porque não tinha respeito, o pessoal não respeitava. Hoje tem um acordo que foi firmado semana passada, que eles vão poder surfar a partir das 17 horas, né? Líder e Marrum tem essa orientação com bandeiras informando se está liberado ou não está. Ah, não, não tem previsão. O mar está um pouco alto, a canoa não sai. A gente avalia e muda a bandeira no grupo de pesca. Então, está melhorando. O Ney é patrão do rancho José Dário da Cunha, um dos mais tradicionais do Campeche. Ele reconhece que hoje a relação está diferente, bem melhor, graças ao diálogo, né, Ney? Positivo, né? Hoje a gente já tem uma convivência melhor com o surfista. A gente, antes da pesca da tainha, nós estamos chamando o surfista para uma conversa, uma reunião, junto com os órgãos competentes, fiscalizadores, para que a coisa funcione. Hoje já tem as bandeiras que demarcam, tem as placas fornecidas pela Secretaria da Pesca Municipal, que os informativos dizendo que tem uma lei municipal, e do dia 1º ao dia 15 de julho tem a pesca da tainha, a safra da tainha. O Vicente Piacentini é outro patrimônio do bairro. Surfista, músico, ex-atleta profissional, lembra que o saudoso Seudeca, importante patrão de rancho de pesca do Campeche, já buscava o entendimento. Na década de 80, ele já estava lá na frente. É um cara, muito gente fina, né? O Seudeca é um dos pioneiros aqui, da pesca aqui no Campeche, pelo menos até a parte que eu conheci. Claro que teve gente antes, né? Mas quando o mar subia bastante, ele liberava, ele dizia, rapazes, vocês podem correr na vara. A vara, ele dizia que era a onda, aquela onda comprida, a direita do Campeche, ele chamava de vara. Hoje vocês podem correr na vara, rapazes. Estou aqui vendo se chegou alguma mensagem do meu amigo Ney. Porque agora os pescadores estão super antenados. E se comunicam com os surfistas através das mensagens de WhatsApp. Positivo, né? A gente tem junto com a parceria, com as associações de surf, do Campeche, Areas e Morro das Pedras, eles também têm um convênio com os grupos de surf, o Indiguru e outros surf, que a gente informa se vai ser liberado por surf, é colocada a bandeira verde. Se está proibido, entra a bandeira vermelha. Então isso é orientado para essas empresas que trabalham com o site de surf, para informatizar melhor o surfista. E vale destacar que em algumas praias da ilha, o esporte está liberado 100%. A Praia Mole, a extensão toda, a Joaquina, a extensão toda. Tem o lado esquerdo do Matadeiro, da Lagoinha do Leste, né? O lado direito do Moçambique. Então tem várias praias para o surfista surfar. Os tempos são outros, o mundo está diferente. Precisamos sim de mais diálogo, entendimento. O surf como esporte vem crescendo muito nos últimos tempos. A pesca, como tradição marezinha e sustento de muitas famílias, não pode parar. Se cada um fizer a sua parte nesse período, teremos tainhas e ondas para todo mundo. O dia do lance, da dor de barriga, dá tudo. Então a gente já passa aquelas 15, 20 dias antes, a gente já acorda cedo demais, que já está preocupado. Tu vai dormir pensando na tainha, tu acorda pensando na tainha, muda. A vida do manezinho da ilha se transforma, entendeu? Só sendo um pescador para poder dizer qual é a sensação que a gente sente por isso. Ô Vicente, toca uma viola aí, né? Para a gente acabar essa matéria lá para cima, em Alto Astral. Ilha da magia, dos ventos e sul das frentes frias. O mar vem o sustento, da pesca o alimento para o dia a dia. O balanço da vida ao mar, o balanço da noite, o silêncio das flores. Filhos de Emanjá, ilha de muitos amores. Filhos de Emanjá, ilha de muitos amores.